E fala galera, game beleza? Fabinho online com mais uma gameplay aqui desse jogo aqui topzera mano Desse jogo maneiraço aqui que é o Epic Raft galera e hoje eu tô aqui trazendo essa gameplay aqui mano Por quê? Porque nós vamos terminar aqui nosso craft de... opa, ah não, mas eu vou pegar, eu vou pegar esse baú Esse baú não, esse barril eu não quero nem saber, eu vou pegar e acabou, não tem tubarão, não tem nada Peguei aqui o barrilzão aqui ó e estamos aqui hoje pessoal para poder terminar a construção do nosso arpão automático pessoal Aqui ó, falta pouca coisa aqui, eu coloquei aqui umas madeiras para fazer aqui ó Falta aí, é, parafuso, a sucata aqui que eu entulho, mas eu chamo de sucata mano Falta corda, é, prego, é, o látex e umas tábuazinha aqui inclusive eu coloquei para fazer aqui pessoal Quer ver? Tá até aqui ó, não sei se eu acho que já tá até pronta Já tá até pronta, tá, tá pronta galera, peguei aqui essas tábuas aqui ó Já vou colocar aqui, aí já tem mano, já tem suficiente para fazer lá a parada aqui ó Vou colocar aqui também, é, beleza, agora aqui quer ver? Eu já tenho as cordas aqui, que também já está na goma, aí ó Mais umas corditas aqui, vou colocar aqui também nesse baúzinho Aí ó, vamos deixar ela quietinha aqui 16 cordas galera Agora eu vou fazer o seguinte né mano, eu vou lá Eu vou lá na, na ilha, eu vou dar uma farmada aí em algumas madeiras E vou aproveitar e vou pegar o, o, o parafuso né mano Falta aqui mais um parafuso galera Eu vou lá e vocês vão me acompanhar nessa viagem topzera aqui mano Eu vou colocar essa batata aqui para fazer aqui ó, fazer não Eu vou deixar ela guardadinha, eu vou deixar essa cenoura também guardada aqui Mas antes de mais nada, quero deixar um salve aqui para geral aí que é inscrito no canal E um salve para quem não é também, beleza? Tamo junto galera, é nóis E vamos acessar o mapa aqui, vamos chegar lá Facebook me mandou a notificação Mas aqui é assim mesmo mano, o bagulho é doido Vamos acessar aqui a nossa âncorazinha aqui ó Já rumo ao depósito de lixo mano Então vamos que vamos galera Chegamos aqui, já tem um mutanguejo aqui que já está me olhando Já vou descer a ripada nele aqui ó Sai fora mutanguejo Já vou pegar o loot dele, não tem nada Estou decepcionado mutanguejo Estou decepcionado, vem que vem então Vem que vem Já tomou mais um ali ó Vamos ver o que esse rapaz tem para a gente aqui Tomara que tem pinça Tem pinça coisa nenhuma mano Não tem é nada Vamos, quer ver? Não vou pegar essa não Vou pegar esse coqueiro maior não Porque esse coqueiro Ele Gasta muita machadinha mano É melhor cortar esse pequenininho aqui ó O bom que o coqueiro grande O coqueiro grande ele Ele dá o coco também né mano Vamos comer aqui Beleza? Gastou, encheu pouca coisa aqui Vou pegar essa batatinha Vou cortar essa outra palmeira aqui Para a gente fazer umas bandagens também né mano Aqui a gente está precisando de bandagem cara O mutanguejo ali fez um estrago Então vamos fazer uma, duas, três, quatro Beleza Quatro bandagenzinhas aqui ó Opa O Nery também é notificação do canal do Nery aí mano Ó galera aqui eu sigo o Nery mano Vocês estão Eu só sigo o canal de primeira aqui galera É eu gosto de assistir o Nery mano Nery O O Como é que chama lá também? O Ai meu Deus do céu É Ih rapaz Esqueci o nome do rapaz aqui cara Eu gosto do canal dele também É o Ai meu Deus Se você comenta aí Deixa nos comentários aí Se algum de vocês aí gosta de seguir também galera É o Nery e o Ai meu Deus E o vinho O vinho É moleque Eu gosto desses caras Eu gosto de assistir o canal deles mano Então galera Vamos que vamos aí Eu peço a vocês também Que sigam o meu aí cara Se inscreve aí pessoal Se inscreve aí Ativa o sininho aí ó Vamos pegar aqui um látex aqui ó Vamos coletar aqui Deixa nos comentários aí galera Se vocês curtem o canal do 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 vinho aí Se vocês curtem o canal do Nery Deixa aí nos comentários aí Porque são Canalzinho top mesmo Da gente assistir mano Bacana mesmo Eu gosto de acompanhar o canal dos caras Então vamos lá Foi através deles Que eu conheci até o Clash Royale galera Conheci o Clash Royale Brawl Stars Conheci através desses canais aí E ó São tudo gente top mano São tudo os caras top aí Que traz uns vídeos de primeira Para nós aí E eu também estou caminhando galera Eu também estou caminhando aí Trazendo alguns videozinhos Não tem a qualidade do vídeo Dos caras né mano Porque os caras são bravos mano Os caras são brabíssimos aí Para fazer os vídeos aí E eu também estou fazendo Meu videozinho aqui E eu gosto de criar uns videozinhos E postar no Youtube mano Eu me amarro em fazer isso galera Então vamos lá Vamos pegar esse mutanguejo Não esse zumbizão aqui Que está atrapalhando também Vamos que vamos aí Já vou dar uma vasculhada No que ele tem no bolso aqui ó Tem nada cara Tem nada Vamos pegar aqui então Vamos coletar aqui O látex dessa seringueira aqui Beleza Vou cortar mais essa Essa palmeira aqui Vamos que vamos galera Vamos pegar Opa Aqui ó Uma cenorite aqui Cenorite a top Agora vamos ver o que tem Dentro dessas barracas né mano Dentro dessas barraquinhas Costuma ter coisa boa cara Costuma ter alimento aí Né Tem umas paradinhas Opa Olha aí o que eu estou falando aí ó Não estou dizendo mano Já está o inventário cheio já Calma Calma Que eu vou farmar Essa mochilinha ainda mano Eu vou farmar Essa mochilinha Para ficar de boa aqui O que eu vou jogar fora mano Eu vou jogar fora aqui Esse plástico aqui ó Beleza É Mas o que Eu acho Eu não vou beber Essa água aqui Show Agora eu jogo A garrafinha fora mano Porque garrafinha de água É o que eu mais tenho mano Então vamos ver aqui Vamos pegar aqui A batata Batata não A abóbora aqui Vou comer ela logo Já vou Aqui 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 Ah um morto infectado Um morto muito louco Ah meu Deus Sai para lá Morto muito louco Aqui não mano Aqui Você toma aqui Ripada mesmo Vamos ver o que você tem No bolso para o papai Tem nada Ah meu Deus Não tem nada Esses zumbis Esses zumbis estão mais duros Do que eu Vamos ver nessa outra barraca Aqui Eu acho que eu vou Tem que voltar aqui mano Para poder Opa Aí é bom hein Aí eu curti mano Vamos dar uma olhada Nessa outra aqui galera Dá uma olhadinha aqui Aí Show 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 de bola Show 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 Vamos dar uma olhada agora galera Vamos começar a abrir Ah não Tem outra aqui Palmeirinha aqui ó Corta essa palmeirinha aqui Belezura Topzeira Agora vamos abrir aqui Essa maleta aqui mano Usar umas gasas aqui Para abrir Antes a gente abrir aqui Só em assistir comercial Agora não tem isso Mais não galera Agora não tem isso Pessoal Vamos pegar aqui Inventário cheio Aqui ó Ué Não deu para duplicar Não Também agora Que aparece a parada De duplicar Aqui para a gente Aí não né cara Eu vou comer Essa cenoura aqui E vou pegar A barra de De chocolate Aqui ó Aquilo ali Deixa ali Que depois eu volto aqui E pego Agora vamos dar uma olhada Ué Tem uma caixa ali Mas não vou olhar ela não Vamos dar uma olhada aqui Nessa outra maleta aqui ó O que que tem aqui Pegar tudo É aqui Aqui Ah Agora Agora eu vou duplicar galera Eu vou parar o vídeo aqui Para me dar uma duplicada Nisso aqui E já volto pessoal Tá duplicado galera Tá tudo duplicado mano Vamos pegar Eu vou pegar essa cenoura aqui Vou jogar Na madeira Rapaz Eu estou indeciso galera Estou indeciso O que que eu faço aqui hein Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou pegar a moeda E as paradas que já está duplicada Eu deixo aqui Deixo aqui Que depois eu volto Porque agora A gente vai pegar o elevador aqui mano Vamos baixar o elevadorzinho aqui ó Beleza Agora vamos subir E abrir a caixinha Que vem o parafuso mano Só que essa caixinha aqui Pena que ela não pode ser duplicada né Vamos usar a gaso aqui Para abrir A aberta mano Eu vou pegar agora Vamos chegar aqui Vamos Ué Veio dois parafusos Não veio dois parafusos não Porque o outro não está aqui Então eu vou fazer o seguinte galera Agora a gente tem que se livrar de alguma coisa Eu vou comer essa cenoura aqui Vou catar o parafusinho aqui Vem cá parafuso Ué Pega parafuso Peguei Agora eu peguei esse parafuso aqui mano E Vou fazer o seguinte Vou pegar Essa sucata E vou deixar a madeira ali E vou descer Vamos dar um descer aqui E vou pegar também a cordinha cara Não, não, não Melhor dizendo Eu já vou direto para a base Para a gente poder finalizar Aquela O nosso arpão automático lá galera De volta aqui o nosso Titanic galera Porque a minha balsa aqui Virou um Titanic mano Olha só Eu dei uma reformada nela aqui ó A nossa balsazinha aí Virou um Titanic mano E agora Epa, epa, epa Tá cheio, tá cheio mano Agora sim galera Vamos dar agora uma finalizada aqui Para ver o que que falta mano Vamos ver aqui Vamos colocar aqui É Dois látex aqui É Vamos colocar Vamos guardar um negócio também aqui né mano Guardar aqui Nossa Batata Não Aqui eu só guardo as coisas Cru Tá ligado Aqui que eu só guardo as coisas cru Mano Vamos deixar a nossa barra de chocolate aqui A nossa Z Ué Tá aqui Ué, não foi não Beleza Fica aqui então Ah, agora foi É um bugzinho galera Nossa Z cola Não foi também Deixa ela aqui Agora aqui Show Agora vamos deixar a nossa Batata E a pinça de caranguejo aqui Cadê? Aqui ó É aqui É aqui galera Aqui que eu vou deixar Beleza Deixa essa batatinha aqui também Top mano Top Por enquanto tá top Agora a gente vai pegar ali os recursos Que faltam aqui né mano Vamos catar aqui Vamos aproveitar Vou deixar essas pedras aqui Ó Pedrinha Deixa aí pedra Fica aí pedra Ai meu Deus do céu Chega também de De farmar pedra né galera Porque Eu tenho farmado Pedra beça aí mano Vamos pegar aqui agora A corda Eu acho que é É 20 cordas né pessoal Se eu não me engano Acho que é 20 cordas Assim Vamos pegar o látex O parafuso já tá aqui Deixar essa Essa Outra aqui É Agora vamos pegar A sucata Ah não A tábua Tem que ter tábua mano Vou pegar a tábuazinha aqui Acho que é 25 tábuas mano Rapaz Mas não quer pegar de jeito nenhum Velho Não quer pegar de jeito nenhum Agora vamos pegar aqui a sucata Aqui ó A gente pega Ele deixa aqui E os pregos mano Vamos lá Vamos lá finalizar Aquela parada lá galera Agora esse tubarão Vai ver o que é bom Para a tosse dele mano Porque agora O bicho vai pegar Aí ó Colocamos o látex Cadê As cordas Faltou mais uma mano Vamos colocar aqui também Os pregos aqui É A sucatinha A sucata Aqui ó Beleza As tábuas São 35 tábuas Mano Rapaz Faltou mais 5 tábuas Aqui cara Vamos dar uma olhadinha Aqui Vamos dar uma olhadinha Se tem mais algumas tábuas Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui pessoal Não tem tábuas Não tem tábuas Mas não tem problema Não tem problema Porque a gente vem aqui ó Introduzir 5 tábuas Aí ó Beleza E Eu acho que é só a tábuas Que falta né Deixa eu ver Deixa eu ver se falta Só a tábuas É Mais uma corda Mais uma corda Que falta aqui Eu peguei as cordas Todas Eu não lembro Se eu peguei todas Vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui tem corda Aqui Eu coloquei bastante Para fazer E essas tábuas Aqui galera Vamos fazer o seguinte Vamos gemar Vamos gemar ela aqui Beleza Gemar não né Cara Vamos moedar Vamos moedar Essas tábuas Aqui mano Agora vamos chegar aqui No nosso arpão automático Aqui o caçador O matador O carrasco dos tubarões Tá tudo pronto aqui galera Vamos colocar nossa corda aqui Colocar também aqui As tábuas Finalizar E por último mano O parafuso E finalizar o nosso arpão automático Tá aqui ó Ah bichão Pena que não dá pra dar zoom galera Mas ele já tá aqui ó Já tá apontado Já lá pro Já tá carregado Ah não É que isso aqui é pra aprimorar Já tá Já tá carregado Já com Com 30 lanças Aqui já ó Cadê tubarão Morde essa Morde essa Essa jangada Quero ver você atacar Nosso titanique agora Ataca aqui Pra você ver Se você não cai É moleque Finalizamos Nossa jangada Galera Nosso titanique Já tá finalizado Aqui Arpão automático Já tá finalizado Tá topzera Galera Vamos pegar Essa Essa abóbora aqui Eu vou colocar aqui Essa Pinça de caranguejo Essa garra Aqui né Vamos colocar aqui Colocar pra cozinhar Aqui Beleza galera Topzera mano Até que enfim Finalizei aqui Corri atrás do recurso Pra poder finalizar Pra poder finalizar Porque eu já não aguentava Mais esse tubarão Atacando aqui O nosso titanique Tubarão Tava impossível Tava atacando A gente direto Aqui Esse danadenho Ai 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 Vou colocar Essa batata aqui Mas a batata Também não vai De jeito nenhum Vou pegar Nossa abóbora E é isso aí Pessoal Já finalizei Vou ter que fazer Uma roupa também Né mano Fazer uma roupa Aqui Pro nosso personagem Aqui Uma camisa Aqui né Porque sobrou Alguns itenzinhos A gente vai fazer Aqui né cara Não vai deixar O cara aí Peladão Aí né mano Deixa eu ver O que que falta Ah tá Fazer umas paradas Mais reforçadas Né mano E eu quero também Fazer uma mochila Galera Quero fazer Aí Recurso Eu já tenho Recurso pra fazer Eu já tenho Agora também O que falta É a gente também Farmar aquela mochilona Né mano Mas isso vai ficar Pra outro vídeo Galera Vai ficar pro outro vídeo Porque o vídeo Foi esse aqui Espero que vocês Tenham gostado aí Da finalização Do nosso Arpão automático Mano Finalizei Agora só falta Esse safado aqui Cadê Vem cá Vem cá danada Chamei ele aqui Vem cá Deixa o pessoal te ver Olha ele aqui galera Só falta Esse safadão aqui Vim morder Nossa jangada Aqui pra ele ver O que que é Bomba tosse Agora Aqui ó Cadê o arpão automático Aqui arpão Ih rapaz O arpão automático Não disparou Não mano Acho que é porque Tá muito longe Tá muito longe Do alcance dele Ai 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 Arpão automático Meu Deus do céu Eu acho que só Se ele atacar Esse lado Daqui ó Pra atacar esse lado De cá Dá pra Dá pra Dá pra O arpão automático Sentar Sentar o aço Nele Ai meu Deus do céu O arpão automático Não tem alcance Ah não Ah seu Safadão Não tem problema Não galera O arpão automático Foi finalizado Ai o objetivo Concluído Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo galera E se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder Né cara Pra não perder Nenhum dos vídeos Que eu solto aqui Beleza Então valeu É nóis E fui Tchau Tchau